Vamos falar do Palmeiras, porque o Globo Esporte vai apresentar pra vocês agora um albergue, que é internacionalmente conhecido como Hostel. Um hostel temático, do Palmeiras, na Zona Oeste de São Paulo. Confira a reportagem. A gente veio acompanhar a 34ª rodada do Brasileirão nesse albergue aqui. Fica na Zona Oeste de São Paulo, pertinho da Arena do Palmeiras. Abriram, vamos. Cinco da tarde do sábado, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, todo mundo reunido pra torcer pelo Botafogo. Ou seria secando o Flamengo? São torcedores verdes que estão acostumados a se hospedar por aqui em fim de semana de jogo. Ano passado eu vim com uma turma de amigos pra cá, a Chipa Almeiras e Corinthians. Aí conheci o Hostel, gostei e vim novamente esse ano com minha namorada. A sua namorada já era palmeirense desde sempre ou não? Ela não gostava de futebol e passou a gostar do Palmeiras também e hoje me acompanha. Rolou uma chantagem do tipo, eu caso com você se você virar palmeirense? Rolou, viu? Diz que nem ia me trazer pra viagem se eu não fosse palmeirense e disse que não casava se não virasse palmeirense. Não, para só um pouquinho, para só um pouquinho que eu preciso explicar. Ele não quis dizer e ela não quis admitir, mas me disseram que essa moça aí é corintiana. Quer dizer, haja amor, né? Mas sigamos. Meu Deus, e quando é o casamento, Romário? A gente tá estudando ainda, vai marcar o casamento. Esse pessoal fica no albergue não só porque ele é do Palmeiras, mas também porque o dono é palmeirense e dá um desconto pra eles. E foi com essa ideia que esse lugar aqui surgiu. Sempre gostei de viajar e nas minhas viagens eu sempre ficava em hostel. Sabe aquelas viagens que mudam a tua vida e que tudo acontece? Eu tive a ideia de trabalhar com turismo. Eu tava subindo hostels na cidade inteira e como eu sabia que vinha muito palmeirense do Brasil inteiro pra prestigiar o Palmeiras, eu falei, poxa, quem sabe, né? É, um pouquinho da história do time e de São Paulo se misturam. Os viajantes acabam deixando sua marca por aqui também. As bandeiras dos times internacionais chegaram com a Copa do Mundo, mas o foco por aqui é Palmeiras mesmo. Essas cadeiras aí, por exemplo, são originais do Palestra Itália, antigo estádio do Palmeiras. Sócios do clube acabaram pegando a cadeira de recordação sem custo nenhum. Eles não iam utilizar a cadeira pra nada, resolvem utilizar pra decoração. Esse fim de semana de palmeirense, palmeirense mesmo, tinha uns sete hospedados no albergue pra ver o jogo contra o Inter. E do nada, no domingão, parecia ter entrado em campo. Dá só uma olhada. Tinha vizinho, ex-hóspede, a moça torcedora do Palmeiras com pantufa de porquinho. Reinaldo, de onde você tirou tanto palmeirense, rapaz? Tem pessoal de Uberlândia, pessoal de Cachoeira, Cachoeira Paulista, Uberlândia também. E no quarto tem de outros lugares. E aqui tem o pessoal de São Paulo também. Até a voluntária italiana que trabalha no albergue endossou o couro da torcida palmeirense. Eu vi o hóstolo decorado tudo de futebol, então trouxe uma camiseta da Itália pra o Reinaldo. E ele comprou pra mim também, da palmeira. O caso dela é comum por aqui. O Reinaldo me contou que já converteu uns 10 gringos. E não é nada forçado. As pessoas, elas são convertidas automaticamente. Os domingos no albergue costumam ser assim. Galera, uma pergunta aí. Alguém tá sentindo o cheirinho aí? Sim, sim! Churrasco! Churrasco! E nesse clima, seguiu todo mundo pelas ruas de Perdizes pro jogo. Mas a história dessa partida, quem conta pra gente é o Andrei Campo.